O Mano Randol falou, salve Lu, e poderia analisar a nossa partida da Cash Cup Lu e dizer o que eu e meu duo erramos nessa partida? Então vamos dar uma olhadinha aqui, Mano Randol, eu imagino que seja esse cara daqui né, Randolinha, o cara não falou o nick dele? Bom, vamos ver como é que foi o campeonato do Randolinha, nossa, ele só pegou top 6.500 cara, foram 98 pontos, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa partida dele aqui, eu vou falar pra ele o que ele fez de errado, e pode ser que você aí assistindo aprenda uma coisa ou outra. Mas é que eu tô aqui abrindo o jogo, não se esquece de me apoiar usando o código Lu e na loja, a gente compra qualquer coisa, sabe como é que é. Olha só, então mano, o Randol tá caindo aqui do lado de Resorts RH, nessa mini base de baluarte brutal. O duo dele caiu em cima da montanha? Essa aqui é a Strat? Não. NKZ, o que você tá fazendo, cara? Tá achando isso aqui é um parque de diversões, moleque? Então vamos lá né, vamos começar pelo glider do NKZ. NKZ tá passando o paraquedas dele em cima da montanha mais alta do jogo, o que assim, seria ok se ele fosse pegar esses baús. Mas o NKZ não sabe, cara, que quando ele passa em cima num lugar alto assim, o glider dele fica bloqueado, agora ele não pode mais soltar a queda livre. Olha só onde que tá o Randol. Tá vendo aquele bonequinho ali, ó? Tá vendo ele ali? Lá embaixo? Esse é o Randol, e esse é o NKZ. Olha quão alto esse moleque tá, velho. Então rapaziada, no drop, tá? Sempre que você for passar por um lugar de alto relevo, tipo a montanha mais alta do mapa, Não passa em cima, mano. Passa do lado, passa que nem o Randol passou aqui embaixo, tá ligado? Pra você não travar o seu paraquedas numa altitude muito elevada em relação ao teu drop. Então aqui o NKZ vai atrasar pra cacete o drop dele, enquanto isso o Randol já tá aqui embaixo farmando. Se tivesse alguém competindo o drop deles, ele já teria morrido. Então isso daí é um erro que com certeza foi recorrente no campeonato de vocês, não deve ter acontecido só nessa partida. Agora olha só, tá passando um solo aqui do lado do drop dele, tá vendo o minimapa? Esse maluquinho aqui tá sendo caçado, porque ele caiu num drop contestado. O duo dele já morreu, e ele tentou passar aqui pra ver se ele conseguiu alguma coisa, né? O cara tá em shambles, mas ele já escutou, e o NKZ eu acho que não conseguiu escutar o cara chegando. Mas o Randol escutou. Olha só, eles rapidamente tão usando aqui os barris, e tem mais barril aqui, tá? Assim, vocês provavelmente não pegaram ainda. Tem barril aqui, ó, bem aqui. Então assim, conheça melhor o seu drop pra você não ter que ficar usando cura de inventário. Esse drop, por ter barris espalhados ao redor do drop, você não precisa ficar batendo suas curas de inventário. Você pode levar todas elas pra usar ao longo da partida. Vamos lá, aqui eles tão procurando o cara, né? O cara passou e já tá lá no litoral. Esse já disse bye-bye pro drop deles, e tá indo lá pra Resort RH. Agora olha só a contagem de match desses dois maluquinhos. Cara, são 3 minutos e 30 do jogo. O Randol tá com 16 peças. Agora, o NKZ já tá maximizando a pedra dele. Beleza, tá um pouco melhor. Mas cara, pelo amor de Deus, esse drop daqui tem muito metal. Muito. Todos esses corrimãos aqui são tudo metal, cara. E você tem muita pedra ao redor, porque é uma região de neve e a pedra dá muito. Então olha lá, só agora que ele vai começar a farmar o metal dele. Mas cara, já são 4 minutos de jogo, tá ligado? 3 se você for considerar o tempo do glider. Já era pra você tá com no mínimo 500 peças. Então o seu timing tá desacelerado demais. E isso é consequência de um glider ruim e de uma rota de loot ruim. Olha só, bate 5 minutos de jogo e o Randol só tem full metal. Ele não tem nem pedra. O NKZ, eu imagino que ele tenha só pedra e nenhum metal. Eles ficam olhando em volta como se tivesse que coletar tag. Nessa partida aqui não vai ter surge. Tem 73 players vivos na segunda zona da partida, cara. Surge não é uma preocupação. Mas enfim, né? Eles vêm rotando aqui pra norte. Cara, eles são inimigos do farm, cara. Eles odeiam temets. Eles só ficam com a R na mão olhando em volta. Os caras são players de zero build. Vamos comparar. O NKZ tá com 60 peças. O Randol tá com 70 peças. Vamos comparar. Eu nem vi o inventário desses caras. Mas vamos comparar com o loadout desse maluco aqui. O Sopa de Letrinha. Até o Sopa de Letrinha tá com mais, mano. Esse daqui tá com menos, né? Mas ele tem a... K7. K7 mítica. Então fica a dica aí pra vocês. Farma melhor no droga. Farma mais rápido. Bom, eles chegaram aqui em Baluarte. Olha só. O NKZ já escutou o maluquinho. Nossa, quanto dano. Beleza. Quebrou o shield dele. Foi de rush. Mano, mats no brew FF. O maluco vai tentar usar o foguete. E nisso ele vai morrer. Primeira eliminação da partida. Foi uma eliminação padrão. Pegou pre-fight damage. Matou o cara voando de foguete. E aí vem os dois usando zipline aqui pra frente. Olha só. O mano tenta carregar o corpo do Du pra sair voando pro outro lado. E vamos ver a mirinha do handle, ó. Bela. E aí o handle vai lá na frente pra poder pegar aqui. Olha só. Gizinho no brew FF. Tá se escondendo. Não deu certo, mano. Tomou full piece. Bom, GG. Jogo padrão. Fez um full box ali bonitinho. Dá pra ver que eles, tipo assim, eles têm uma mecânica razoável, o handle e o NKZ. Eles só tão usando o tempo deles de uma forma muito errada. Beleza. Então agora o handle tá quase full mats. E o NKZ tá com 100 peças. O que é razoável, né? Mas ele não tem metal. Opa! Ficou full. Beleza. Agora eles tão full pedra e full metal. E só sobra madeira. Só farma um pouco de madeira e vai rotando pra sul. Porque olha pra onde que a zona tá puxando. Tá puxando muito pra baixo. Essa é a segunda zona. Então quando a terceira zona abrir, vai ter a provisão, né? Ele já tem que tá se encaminhando pra isso. Porque a provisão sempre nasce dentro da terceira, né? Então eles estando muito, muito longe. Olha só. Tá vendo que a segunda zona tá encostando na borda da primeira? Isso é sinal de que provavelmente a terceira vai continuar puxando pra sul. Eles estarem aqui já fora da segunda é sinal de que eles vão rotar tudo isso daqui atrasadaços. E ó, tem gente chegando atrás. Isso daqui vai atrasar o teste também. Vamos ver. Ó, os caras tão chegando aqui, ó, no minimapa. Tá vendo? Chegando. Ai, desviaram. Viram base e desviaram. Foi de encontro, hein? Buscou contato. Contato veio. Ó lá, fazendo Storm Push. Foi de all-in dentro da base do maluco. Tá de AR, mas foi de all-in mesmo assim. É dois contra um, né? Tem que trabalhar um pouco a mirinha, mas pegou aqui o fácil. E agora o do Heisen, ao invés de Guivar, tentou chegar pra ajudar. Agora tá com nove de vida. Não deveria, né? Deveria ter Guivado. Mas agora é tarde, meu filho. Ele até tenta entrar na Tempestade pra bater dois Big Shields. Vamos ver como que ele vai morrer. Logo mais chega aqui o handle pela direita. O NKZ por cima. Eles pegam pelo mesmo ângulo. O By Jeff desce um pouquinho. O NKZ vem com a picareta na mão. O By Jeff expande pro lado oposto. Mas tá vendo que o By Jeff nunca coloca as peças de dentro, cara. Raramente constrói uma rampa virada pro cara. Um cone na box. O cara tá sempre sem as peças de dentro. Então chega aqui o NKZ e já coloca o cone na box. Ou seja, o Jeff perde o domínio de mais uma peça. O handle vem aqui por cima e já tá pegando um outro ângulo. E olha só, também não tem peça aqui dentro. Só nessa daqui que ele coloca um cone. Mas tipo assim, o NKZ já pode chegar aqui colocando o cone dele, tá ligado? Pode colocar uma rampa aqui e fazer um exploit nessa parede. O By Jeff não tá sabendo se defender muito bem. Se atrapalhou. Colocou o piso muito cedo. Foi tapado. Quase tomou o tiro. Ainda conseguiu sair rapidinho, By Jeff. Boa. Já expandiu pro ladinho aqui. Tentou dar um tiro, mas o NKZ pulou pro lado. Ele tá conseguindo se virar até que bem, velho. Foi conado. 68 de dano. Desceu full. Tentou criar distância, mas aqui ele não soube ficar no pixel. Ficou no aberto e morreu. Abordagem padrão. Agora, lembra que eu tinha falado sobre a terceira zona? Então, né? Olha só onde que a terceira zona foi aparecer. Aqui embaixo. Eles já podiam estar aqui, né? Já podiam estar adiantados. Já podiam estar lá na frente. Mas eles ainda estão aqui atrás. E faltam 35 segundos pra zona começar a fechar. Então eles vão ter que percorrer tudo isso daqui. Enquanto a zona vem fechando junto com eles. Olha só, tá vendo como que eles estão calmos e parados? E é exatamente isso que você não quer fazer, mano. Primeiro de tudo, eles estão batendo todas as curas de inventário dele. Sendo que eles vão passar pela floresta. Na floresta tem um bando de plantinha. Você não precisa gastar as curas do seu inventário. Então o Randall tá aqui gastando literalmente todas as curas que ele tinha. Fica com o inventário vazio. O NKZ tem cura ainda, mas o Randall gastou tudo. Pra eles poderem ficar full. Sendo que eles vão passar aqui pela floresta. E vai ter um bando de flor que eles poderiam usar pra ficar full. Não faz sentido. Valeria mais a pena ter saído os dois aqui com 150 de vida. Saem correndo aqui pra floresta. Usa a planta pra ficar full. Mas não gasta todas as curas. Acho que o Randall ainda vai entrar aqui na tempestade. Pra tentar buscar mais luz do cara, né? O cara tinha um pouco de mini, quatro mini. Nada demais, mas já vai dar aquela ajuda. Olha só, 5 segundos pra zona fechar. O NKZ já distanciou um pouquinho da borda. Mas, cara, eles estão muito distraídos. Eles não olham o mapa. Olha isso. Zona engoliu, ó. Olha lá, olha lá. Cara, são os inimigos do Rotate, cara. E é por isso que vocês não pontuam. Tá vendo? Vocês não querem ganhar a partida. Vão grifar os outros. Tem esse cara daqui que tá dentro da tempestade. Ele vai ficar zoado. Às custas da sua partida, mano. Vocês ficam grifando, dando storm push. E assim vocês não conseguem pontuar. Porque olha a quantidade de gente que já tá dentro da safe. No centro da safe. Esses caras estão economizando tudo que eles têm. Nas próximas zonas eles vão estar muito mais bem posicionados. Enquanto vocês estão gastando todos os poucos recursos que vocês têm. Só pra conseguir chegar na borda. Você entende? Olha lá. NKZ batendo baia cura, meu irmão. Você tá na jungle. Você sair correndo com 146 de vida não é um problema. Seria um problema se você estivesse com 100, né? Mas você tá com 140. Você não vai morrer por uma snipada no corpo. Então, véi. Sai correndo. Daqui a pouco tu acha uma plantinha. Tem plantinha bem ali, ó. Vem pra cá assim, ó. Pegou plantinha. Pronto. Ficou full. Aí você sai correndo pra safe. É. Mais fight. Encontraram uma no Thomas Ruega e o Fran Brunzo. Que também já deveriam estar dentro, mas não estão. Ufa. O NKZ acertou uma bala muito forte aqui no Thomas. Conseguiu pegar a parede e... Quase morreu. Como que tu pinou tanto tiro, véi. Olha isso. Pulou aqui pro lado. 110 de dano. Tranquilo. Botou a parede. Botou o piso. Editou sem cone na box. E foi andando pro aberto. Olha a visão que o Thomas Ruega tem. Isso não é um pixel, irmão. Isso é você editando na cara dele. E assim, tudo bem. Não tem problema. O problema é você fazer isso daqui, ó. Tu atirou no vazio, viado. E aí agora você tá com 130 de vida. Daqui a pouco, ó. 11 de vida. E aí você dificulta pro mano handle. Porque imagina que o Fran Brunzo chega aqui. Te elimina. E aí ele tem que jogar 1v1 na desvantagem de vida. É por isso que eu sempre falo, cara. É melhor você não tomar dano e você não morrer do que você tentar finalizar rápido. Tomar muito dano e morrer. É melhor você se resguardar pra você fightar com o seu duo do que você tentar tancar uma fight solo e morrer sozinho. Ou ficar low pra cacete sozinho. Aqui nem precisava, né? Era só puxar um pixel de direita que tu finalizava ele aqui, ó. Pulando. Não aberto pro cara. Mas isso é fight de x1 que você não tem experiência. É melhor você continuar treinando. Agora vai ter que bater todas as escuras dele. Ai, morreu. Morreu. Mas mano, o handle vai carregar. Vamos ver, ó. Já acertou uma bala forte no Fran Brunzo. Beleza. O handle deu aquela carregada. Mas olha a situação bosta que vocês encontram agora em relação ao resto do lobby. Entende? Vocês tem que entender essa visão macro, cara. Geralmente os jogadores intermediários, iniciantes, eles esquecem da visão macro de jogo. Você não tá jogando só contra as pessoas que você encontra, cara. Você tá jogando também contra as pessoas que estão ao redor do mapa. Mas você não vai encontrar. No caso, olha só. Olha esses malucos aqui de fonte fumegante. Mano, Rafa e mano, Carly Ake. Olha quão longe eles chegaram na partida. Eles jogaram a partida inteira. Inclusive, eu acho que eles ganharam, mano. Não, eles pegaram top 2. Eles saíram dessa partida com 76 pontos. Então vocês têm que levar em consideração que não é só contra as pessoas que vocês estão encontrando que vocês estão fightando. Vocês também estão fightando contra esses caras que vocês não vão encontrar ainda. Então é melhor vocês estarem bem posicionados do que vocês ficarem fightando na tempestade o tempo todo, cara. Olha isso, vocês estão pobres já, mano. Mano, a NKZ ainda tá combando de splash no chão ao invés de levar. Cara, o cara tá desesperado, velho. A administração de inventários de vocês tá péssima, péssima. Olha só, cheio de plantinha aqui do lado. Duas florzinhas aqui. Tem a provisão de vocês aqui também. Tem mais florzinha aqui ainda. E olha só onde a NKZ se encontra. Batendo um big shield atrás de uma árvore. Cara, vem pra cá. Tem florzinha aqui, ó. Mano, do dar dois passos e tu já tá numa florzinha aqui, cara. Tu fecha uma base, espera a florzinha. Tu não gasta seu big shield. Vem aqui, pega a provisão. Tem mais florzinha aqui, inclusive. Pra que ficar gastando cor de inventário o tempo inteiro, cara? Para com isso, mano. Beleza, conseguiram pegar a provisão. Mas, ó, eles chegam na terceira quando a quarta abre. Então eles estão sempre um passo atrás. Sendo que tem gente no lobby que tá sempre um passo à frente. Quem você acha que vai ganhar a partida? Os caras que estão um passo atrás ou os caras que estão um passo à frente? Ah, os caras que estão um passo à frente, pô. Então eles estão sempre chegando atrasados na zona. Agora faltam 10 segundos e eles ainda estão esperando a provisão deles. A provisão demora 1 minuto. Então eles vão ter que ficar aqui esperando, ó. Mó tempão, a zona vai começar a andar. Agora ela libera. Mas, ó, pronto. Já estão dando a tempestade de novo. Tudo bem que até eles vão conseguir correr dessa, né? Mas, cara, imagina. Eles vão encontrar mais gente. Vão ter que fightar na tempestade de novo. Daqui a pouco a zona tá dando 5 ticks e você não vai mais poder fazer isso, cara. Então, assim, até aqui eu até entendo vocês darem uma atrasada e tal. É uma partida que tá meio meme, né? Tem 30 pessoas vivas só. Mas vamos ver qual era essa partida pra vocês. Porque tudo bem você fazer esse estilo de jogo no início do camp. Agora, olha só. Essa partida que a gente tá assistindo, cara, foi a quinta partida de vocês. Como que vocês estão jogando na quinta partida da forma como vocês deveriam ter jogado a primeira e a segunda? Cara, se vocês jogaram a primeira, pegaram 5 elinios, top 16. Vocês estão 13 minutos dentro do campeonato. Beleza, dá pra jogar a segunda ruxando. Jogou a segunda ruxando, não deu certo? Para, mano. Só para. Joga pro full game. Mas olha só. Top 30, top 33, top 10. Aí foi essa. Só que essa daqui, ó, já tá no meio do campeonato. Vocês já desperdiçaram 3 partidas aqui e o tempo, né? Principalmente o tempo. Para tu salvar um campeonato desse daqui, só depois no top 2, top 1, top 2, top 5. Você ligou? Se você já não começa teu campeonato consistentemente, tu não vai ter tempo para jogar até o final. Então, beleza. Conseguiram chegar na quarta zona. Daqui a pouco vai aparecer a quinta. Que tem uma distanciazinha um tantinho mais longa, né? Ó, apareceu perto. Também não tinha como não, né? Aqui já tá metade dentro do oceano e a zona não pode fechar pra cá. Mas fight dentro da tempestade. E olha só quem é, mano. Sopa de letrinha. Aquele mesmo maluco que eles tinham encontrado no início do jogo. Que é por acaso também os caras que estão com a MK7 mítica. E a gente vê por que essa situação aqui se desencadeou. O NKZ longe pra cacete. O handle aqui fightando 1v2. Vamos ver. Olha só. O NKZ vem aqui olhando a longa distância pros maluco que estão ali pra tentar farmar tag por algum motivo. E ignora completamente que do lado dele tem uma colina gigante. E em cima dessa colina gigante tem o Sopa de letrinha e o IAE. Olha só. Eles pegam aqui visão pelo negativo superior. Ou seja, os caras de cima já conseguem ver que o cara aqui do low tá aqui. Mas o cara do low não consegue ver que os caras aqui de cima viram ele. Olha lá. Então o Sopa de letrinha vai, mira, cancela e vira pra trás. Por quê? Olha só. Mano, o handle tá aqui chegando sozinho. Então o Sopa de letrinha conseguiu escutar. Deu a call. Falou. Ó, vem pra cá. Tem um cara chegando aqui. Olha só com quem que o handle se encontra. Ó, pronto. Agora ele tá 1v2 e olha onde é que o NKZ tá longe pra cacete. Até o NKZ chegar lá, o Tostes e o Sopa de letrinha já botaram pressão pra cacete. Então o que o handle tem que fazer aqui, rapaziada? Expandir muita caixa. Ele tem que fazer um 3x2 aqui. Uma mansão, tá ligado? Tem que gastar tudo que ele tem pra poder comprar tempo até o NKZ conseguir chegar nele. Mas vamos ver o que ele vai fazer, ó. Fechou uma base pra bater um suco. Vamos ver se ele consegue. Não consegue, vai ter que cancelar o suco. Ou seja, nem o suco ele conseguiu bater, nem a base ele conseguiu fechar. Ao invés de primeiro fechar a base pra depois bater o suco. Enfim, fechou mais uma caixa. Então agora ele tá num 2x1. Mas pô, cara, um 2x1 no 1 contra 2 não vai tancar. Sopa de letrinha vem numa base, enquanto o E, a E, Tostes, vem em cima de outra. Olha lá, pra onde você vai expandir agora, meu mano? Pra aqui do lado, onde tem o Sopa de letrinha? Pro lado aqui, onde qualquer um pode fazer... Ó, E, a E, Tostes, pode meter um double aqui pra cima. Encontrar o E, Tostes, o que você vai fazer? Não tem muito pra onde expandir. Por quê? Porque ele não criou espaço no início da face. Tinha que ter criado espaço, tinha que ter feito uma base maior. Então agora ele vai ser forçado a ficar segurando, ó. E aí já era. E agora o NKZ tem que só virar de costas e sair correndo. Só vira de costas e sai correndo. Não deixa eles verem que tu tá aí. Isso. Tinha que tá agachado até agora. Porque se tu saiu correndo aqui, dava pra eles terem te escutado daqui. Dava pra escutar você daqui. Só que eles decidiram que você ia poder viver. E eles deixaram você sair correndo. Mas se fossem dois furozes aqui, eles iam caçar você com certeza. Eliminação de graça vai deixar o cara escapar assim? Claro que não. Então o NKZ agora consegue se manter vivo. Mas, cara, você viu aí que tem tantos erros que vocês poderiam ter corrigido ao longo dessa partida? Só falta fazer mais vod, cara. Vocês entenderem quais são os erros que vocês estão cometendo. Olha só, os caras chegando aqui logo atrás do NKZ. E o NKZ tá perto ainda, mano. E tá visível, olha. Enfim, vamos ver o que ele vai conseguir fazer sozinho. Usou um rift. Desceu na ilha. É, tem mais coisa na ilha, né? A partida tá vazia, tem 26 vivos. E ó, eu achava que isso aqui era impossível, pô. A ilha tá dentro da sexta zona? Isso não era impossível? Peraí, eu vou printar e mandar isso aqui pro Vascurado. Qual foi? Vamos escutar. Assim que o Zirion postou isso, que era impossível, seis horas depois ele fez um post falando que há exceções da regra por motivo XY lá, que eu não lembro qual. Não necessariamente a ilha vai ficar fora da sexta zona, tá, rapaziada? Mas é uma tendência. Bom, o que o NKZ tem que fazer agora é só ficar dentro de uma moita, ficar esperando, né, cara? Aí ele tem muita gente pra morrer. E ele tá com meta suficiente pra tankar esse endgame. Ele só não tem item de rotação. Nossa, olha só, mano. Ele já tava do lado, mano. Ele tava na ilha. E ao invés de ele se esconder na ilha, ele ficou panguando, andando de um lado pro outro. Até que um duvo chega na ilha, ele é forçado a sair e ele sai pra longe da oitava zona. Ah, vacilou demais, mano. Era só ter se escondido na ilha. Não precisava fazer nada. Tá faltando um pique-esconde. Bom, chegou pra ser ruchado contra o Caio e o Gabe. Mano, o Caio e o Gabe não sabem o que eles tão fazendo. Olha isso, cara. Tem tantas frentes que eles podem atacar o cara. Eles podem atacar ele por aqui, podem atacar ele por aqui, podem atacar ele por cima, podem atacar ele pra direita. Tem tantas frentes que eles podem atacar ele e mesmo assim eles decidem atacar pela mesma parede. Pra que isso? A não ser que vocês vão pegar a SMG e sair andando aqui fazendo Brasil Classic. Não faz sentido fazer isso daqui. Olha só, Nikazin fica só segurando parede, né? Tá dando certo. Até conseguiu dar uma escapadinha aqui e correu. Qual é? Os caras já tinham te deixado em paz, Nikazin. O que você tá fazendo? Tu conseguiu, meu irmão. Tu conseguiu o que tu queria. Tu foi deixado quieto. Agora vai embora. Só vai pra safe. Mano, os caras demoram muito pra rotar, velho. O que você tá esperando, cara? Você quer ser ruchado de novo? Tá com tesão em tomar rush? Vai pra safe, cara. Meu Deus. Meu Deus. O cara cutuca o urso com a vara curta e fica do lado. Incrível. É. Foi tentar pegar a kill. O que esse moleque tá fazendo, mano? Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você aprendeu alguma coisa, não esquece de me apoiar usando o código Olui na loja. Que isso vai me ajudar demais. E NKZ e Handel, não sintam-se desmotivados. Ninguém sabe de tudo. Muito menos eu, que erro o tempo inteiro. Você só tem que fazer mais VOD e analisar mais os seus erros pra vocês poderem corrigir no próximo campeonato. Beleza? Mas, rapaziada. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho